Desperdador tocou A saudade apertando, eu sozinho nessa casa Se essas paredes não falassem, nasce o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor, eu vivi com você Se essa cama não lindasse, nasce esse espelho mostrasse Você aqui, pra eu conseguir dormir Se essas paredes não falassem, nasce o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor, eu vivi com você Se essa cama não lindasse, nasce esse espelho mostrasse Você aqui, pra eu conseguir dormir Desperdador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de glória Sabia Eu tentei trabalhar, tá difícil, concentrar, fim de tarde é pior Ao se for do sol Ela me esperava, com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade apertando Eu sozinho nessa casa, as essas paredes não falassem Nasce o travesseiro não mudasse, nasce o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor, eu vivi com você Nasce essa cama não lindasse, nasce esse espelho mostrasse Você aqui, pra eu conseguir dormir Nasce essas paredes não falassem, nasce o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor, eu vivi com você Nasce essa cama não lindasse, nasce esse espelho mostrasse Você aqui, pra eu conseguir dormir Obrigado